Música 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 O meu tempo feliz e eu vejo você Esperar a liberdade Todos os seus filmes Não vai dar um naço Esperar a paz e Música Música Sua santa santa É bacana não, moleque! Aí! Esse é do erro, hein? Então vamos! 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 Oh, meu Deus, me grande, aconteceria Porque tudo que eu vi lá em seu amor Jogue para o meu, de um dia para morar O favor, o sentido, o amor imortal Eu vou me dar Mas nada cheio com meu amor Verd показывar mesmo Oh, meu Deus E pediu Do que te chame o seu vergonha?